Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Quilombo dos Palmares e a escravidão no Brasil colonial. Nos últimos anos, ganhou muita força um discurso entre historiadores, políticos e jornalistas de que Zumbi dos Palmares tinha escravos, de que o Quilombo dos Palmares também praticava a escravidão e reproduzia todos os problemas da sociedade colonial e que a escravidão no Brasil não foi algo tão ruim ou tão brutal assim porque em África também existia escravos. Então os portugueses apenas exportaram para o Brasil o que já existia em África. Nesse vídeo, que é o segundo da série Ajuda Professor, nós vamos desfazer esses mitos e reinstituir a verdade histórica sobre o que foi o Quilombo dos Palmares e a escravidão na época do Brasil Colônia. A primeira coisa a ser dita é que na época da escravidão do Brasil colonial, a sociedade brasileira era escravagista. Era escravagista num sentido muito preciso, por quê? Não é toda a sociedade que tem escravidão que pode ser considerada uma sociedade escravagista. O Brasil pode ser enquadrado nesse conceito porque é que a escravidão organizava toda a vida social e a economia, a cultura, a ideologia, a organização do poder político, a ordem jurídica, girava o entorno da escravidão e o senhor de engenho e o escravo constituíam as duas categorias fundamentais da sociedade brasileira na época. As pessoas escravizadas estavam sujeitas a um regime de exploração brutal. As formas de resistência eram variadas. Iam desde o famoso corpo mole no trabalho, passando por atos de suicídio, automutilação, mulheres que cometiam aborto para que seus filhos não fossem colocados na situação de escravidão, até a fuga dos engenhos de canha-de-açúcar e a formação dos quilombos. O quilombo constituía a forma mais radical de resistência à escravidão, era uma negação total e absoluta da sociedade colonial e se constituía como uma sociedade alternativa, um espaço de liberdade e de construção de outras formas de organizar a produção e a vida nesse período da história brasileira. O quilombo mais famoso de todos foi o quilombo dos Palmares. E por que ele foi o mais famoso? Foi o quilombo que teve o maior tempo de existência. Existe um debate entre os historiadores, mas o consenso hoje é que o quilombo dos Palmares durou quase 100 anos. Foi o quilombo que teve a maior população. O debate hoje gira em torno de 10 a 20 mil pessoas no auge do quilombo dos Palmares. E também foi o quilombo que teve a maior expansão territorial, chegando a abarcar 27 mil quilômetros quadrados. Como era a organização da vida social no quilombo dos Palmares? A primeira coisa a ser dita é que, evidentemente, o núcleo estruturante da vida no quilombo era negros e negras escravizados que tinham fugido e conseguido sua liberdade. Mas o quilombo dos Palmares, assim como vários outros quilombos, também recebia indígenas, brancos, pobres e mulatos, que constituíam categorias sociais de sujeitos também explorados e inferiorizados na sociedade colonial. Então, para os indígenas, os brancos pobres e os mulatos, o quilombo representava um espaço de liberdade, de fuga da miséria, uma alternativa de uma sociedade diferente da sociedade colonial. Outra coisa importante, o quilombo dos Palmares, a unidade familiar se organizava a partir da poliandria, ou seja, as mulheres tinham vários maridos. Não se pode dizer que, nessa época, que o quilombo era uma organização feminista e que existia igualdade de gênero, porque isso seria um anacronismo. Nesse período da história, não existia o debate moderno sobre feminismo. Mas é possível afirmar com toda certeza e segurança que a mulher no quilombo tinha um papel de protagonismo e proeminência muito maior na organização da sociedade, algo que refletia, inclusive, as tradições ancestrais de África que influenciaram muito na organização do quilombo. Nesse período da história, era muito comum em reinos, povoados e países de África existia uma organização matriarcal em que a mulher tinha um papel muito menos submisso e oprimido do que nas sociedades judaico-cristãs ocidentais. Terceira coisa importante sobre o quilombo dos Palmares, a economia. A posse da terra, que era o principal meio de produção, era coletiva. Então, a terra era um bem comum, as pessoas trabalhavam conjuntamente, o quilombo tinha uma divisão social do trabalho bastante complexa, realizando caça, pesca, coleta, agricultura e produção artesanal bastante desenvolvida. Inclusive, vários instrumentos de guerra usados na defesa do quilombo eram produzidos no próprio quilombo e o excedente da produção era armazenado e usado para momentos de festa, comemorações, uso de momentos de aperto na guerra de resistência ou quando as colheitas não eram tão satisfatórias. Então, do ponto de vista socioeconômico, nós tínhamos uma estrutura igualitária em que não existia a miséria. Ninguém no quilombo dos Palmares passava fome. A riqueza era produzida coletivamente e distribuída coletivamente. Do ponto de vista político-militar, a organização do quilombo se dividia em vários mucambos. Cada mucambo tinha o seu chefe político-militar e os chefes dos mucambos se reuniam e escolhiam o chefe geral do quilombo que tinha uma função parecida com o de um rei que normalmente era alguém que se destacava no campo de batalha por sua bravura e sua coragem. Os dois líderes do quilombo dos Palmares mais famosos na história foram Gang Zumba e Zumbi dos Palmares. Em síntese, o quilombo dos Palmares era uma sociedade alternativa à sociedade colonial que tinha uma economia desenvolvida com relações complexas, uma divisão social do trabalho bastante avançada, organizada com base na propriedade coletiva da terra e na divisão igualitária da riqueza produzida. Era uma sociedade mais igualitária e com maior protagonismo para as mulheres. Era um espaço de liberdade para brancos pobres, povos indígenas e mulatos e tinha uma forma de organização político-militar que pode ser considerado um Estado negro que guardava muita semelhança com a forma de organização do poder político em África, em vários reinos africanos, onde também existia uma proeminência de um chefe político-militar que era escolhido por uma organização, um conselho de aldeias e povoados. Mas entrando na questão central, é verdade que Zumbi tinha escravos e que existia escravidão no Quilombo dos Palmares? Isso é falso. O que existia no Quilombo dos Palmares? Os novos moradores do Quilombo, ao chegarem, passavam por um processo que era uma espécie de servidão por um tempo, onde eles tinham que trabalhar, demonstrar disposição para o trabalho e para a guerra, já que o Quilombo dos Palmares, durante seus quase 100 anos de existência, sempre foi atacado pelo Estado e pelos senhores de engenho. Esse período, essa espécie de servidão, acabava. Depois de um tempo, essa pessoa era plenamente integrada como um sujeito da comunidade dos Palmares e tinha direito a participar das assembleias, a usufruir do excedente produzido, inclusive dos resultados do comércio com aldeias vizinhas, participar das celebrações do Quilombo, inclusive tornar-se chefe de algum mucambo. Esse período inicial de adaptação era necessidade objetiva do Quilombo dos Palmares, já que não se podia confiar em todos que chegassem ao Quilombo, que poderiam ser, muito bem, algum espião mandado pelo Estado e por um senhor de engenho para conhecer o Quilombo desestruturado por dentro, assim como o momento em que era-se obrigado a prestar trabalhos à coletividade, era uma forma também de garantir a crescente expansão da produção, já que o Quilombo dos Palmares, enquanto existiu, nunca deixou de crescer em termos populacionais. Isso pode ser comparado com a escravidão, tal como existia no Brasil Colônia? Evidentemente que não. Um escravo no Brasil Colônia era escravo, principalmente por causa da cor da sua pele, estava sujeito a um regime de exploração, como já dissemos, brutal, e era tratado como um animal. Aliás, menos do que isso, era um sujeito inumano, destituído de direitos, que poderia ser vendido a qualquer momento, ser torturado, inclusive ser morto pelo seu senhor de engenho, sem que se configure crime, e as mulheres estavam sujeitas a todo tipo de violência sexual e estupro. Algo semelhante existia no Quilombo dos Palmares, com as pessoas que inicialmente estavam nesse período de escravidão para se adaptar ao Quilombo? Não. Você percebe que afirmar que no Quilombo dos Palmares existia escravidão, porque inicialmente os novos membros da comunidade não eram sujeitos totalmente plenos de direito, é uma falsidade. É uma comparação formalista que não tem um conteúdo histórico concreto e, portanto, é uma informação equivocada, mas o mito da direita e dos seus ideólogos. Outro mito muito citado, que aparece, inclusive, num livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que é um livro horrível e que é outro exemplo de jornalista escrevendo um livro, sai sempre uma tragédia. Essa piada eu vou deixar. Galera, Jorge é jornalista, ele não gostou dessa piada, mas é isso mesmo, escreveu livro de história, é historiador. Afirma que A escravidão no Brasil não foi tão ruim assim, até porque também existia escravidão em África e que o que os portugueses fizeram foi simplesmente trazer a escravidão que já existia no contente africano para o território brasileiro. Isso é verdade? Não. É outro mito da direita. Perceba, nesse período da história, nenhuma sociedade em África era uma sociedade escravagista. Relembrando, já trabalhamos nesse vídeo que o conceito de sociedade escravagista é uma sociedade onde toda a dinâmica social, economia, cultura, política, ideologia é organizada em torno da escravidão. Em África, vários reinos, povoados, aldeias e estados tinham escravidão, mas a escravidão sempre foi marginal na organização da sociedade. Na imensa maioria dos territórios, a posse da terra era coletiva, a produção era produção baseada em comunas, em aldeias e formas de escravidão e servidão eram elementos secundários, marginais na economia. Aliado a isso, a escravidão em África não era uma escravidão por critério ético-racial. O escravo em África normalmente era alguém que foi escravizado por dívida ou por guerra ou porque profanou alguma tradição importante para determinado povo. Esse escravo não estava sujeito ao mesmo tipo de exploração que estava a pessoa no Brasil colônia. Os historiadores debatem que durante todo o período da escravidão no Brasil vieram quase 6 milhões de negros e negras escravizados para o país. Mais de 600 mil deles morreram no trajeto nos tenebrosos navios negreiros. O tempo de vida média num escravo no Brasil era de 10 anos e se o escravo trabalhasse diretamente na lavoura esse tempo de vida caía para apenas 5 anos. Na época das colheitas quando a canha de açúcar era cortada ela tinha que ser processada em até 24 horas porque senão o caldo ficava amargo e não prestava mais para fazer açúcar. No período da colheita os escravos trabalhavam em média até 30 horas seguidas. Muitos morriam de trabalhar outros tantos se matavam inclusive se jogando no tacho que era onde era cozinhado o melaço que iria produzir o açúcar. As mulheres estavam submetidas a toda a forma de violência sexual estupros propriamente ditos inclusive crianças do sexo feminino. Os escravos de maneira geral estavam sujeitos a formas de tortura aberrantes mutilações surras constantes períodos no tronco e o filho do escravo era necessariamente também um escravo. Nada disso acontecia em África o tempo de vida média do escravo não era de 5 a 10 anos o regime de trabalho não era brutal como no Brasil os castigos físicos não eram comparáveis as mulheres não estavam submetidas a essa forma de violência sexual unipresente e o escravo em África normalmente podia conseguir a sua liberdade se pagar a sua dívida ou se num campo de batalha demonstrasse bravura e lutasse ao lado do povo que o estava escravizando em resumo o escravo em África não era alguém escravizado pela cor da sua pele conseguia sua liberdade com muito mais facilidade não era alguém que estava submetido a um regime de trabalho que fazia com que a imensa maioria dos escravos no Brasil nunca chegassem a 35 anos e o próprio quadro geral de exploração e opressão não era comparável assim como já dissemos as sociedades em África não eram sociedades escravagistas eram sociedades em que a escravidão era algo secundário na organização da economia e da sociedade nesse sentido fazer uma comparação entre a escravidão no Brasil e em África e dizer que era tudo a mesma coisa é falso é uma análise formalista que retira características importantes que diferenciam os fenômenos para criar a impressão no leitor de realmente nossa era tudo igual e não era para concluir como diria Antônio Gramsci os comunistas aqueles que se propõem a lutar pelo socialismo devem defender uma perspectiva nacional popular o que significa isso? dentre outras coisas beber de toda a história de luta dos explorados e oprimidos mesmo nos modos de produção pré-capitalistas integrar essa história de luta e de resistência na memória da classe trabalhadora a história do quilombo dos palmares de Zumbi de Dandara de Teresa de Benguela é uma história que deve ser ensinada reivindicada e valorizada pelos comunistas pelos socialistas e pelos anarquistas a tradição quilombola é uma tradição de luta de resistência no Brasil que deve ser defendida seja do ponto de vista político seja do ponto de vista teórico e do ponto de vista histórico é isso galera se você gostou do vídeo de hoje não esqueça de ativar o sininho se inscrever no canal curtir compartilhar estamos com o objetivo de até o final do ano chegar aos 10 mil inscritos no canal contribua nessa tarefa mostre o canal para algum amigo alguma amiga convide para se inscrever que vem muita novidade boa por aí em 2019 gostaria de agradecer a você que vem ajudando o canal seja divulgando o canal seja contribuindo a partir do apoia-se como você percebeu a qualidade técnica do canal melhora a cada dia o som já foi ruim hoje em dia o som está caminhando para bom e vai ficar excelente com a sua ajuda é isso até o próximo vídeo do canal não esqueça que se o canal chegar a 10 mil inscritos eu vou gravar um vídeo pelado do canal